Um exemplo interessante também que Cripe que dá, isso está na página 60 da edição em inglês, ele diz, eu espero que a ideia de fixar a referência como oposta a efetivamente dar a definição do termo esteja clara para o leitor. Eu também espero que esteja clara nessas alturas dos acontecimentos, nessas alturas dos vídeos para você, mas ele diz, e isso ocorre, essa diferença intuitiva entre fixar a referência e dar o significado, isso ocorre mesmo para expressões, o que ele deu com o argumento modal foi um argumento, o argumento modal é um argumento para mostrar que as descrições definidas não podem dar o significado do nome, o máximo que elas podem fazer é fixar a referência, essa é a moral geral do argumento modal. Por que? Para o argumento modal funcionar, como o nome diz, tem que haver uma diferença de comportamento modal entre o nome próprio e a descrição definida, quer dizer, o nome tem um comportamento rígido e a descrição tem um comportamento não rígido, então quando você levar uma identidade, por exemplo, Aristóteles é o autor da ética nicômica, que é verdadeira no mundo atual, quando você leva isso para outro mundo possível, vai quebrar Aristóteles, continua falando de Aristóteles, o autor da ética nicômica vai falar de outro indivíduo que não é mais Aristóteles. Então o argumento modal depende ou se beneficia do fato de que nomes têm um comportamento um comportamento modal rígido, enquanto descrições definidas, as descrições que normalmente seriam usadas ou seriam candidatas para fixar o referente e para ser o significado, para dar o significado ou o sentido freguiano de um nome, não são descrições rígidas. Faça o teste, basicamente, o teste intuitivo. Novamente, não tem teoria filosófica aqui, tem simplesmente uma checagem, uma exposição das intuições básicas nossas enquanto falantes. E Kripke escreveu para o inglês, a única língua que ele está explorando aqui é o inglês, mas essas intuições que ele está tirando do inglês basicamente funcionam para a maioria das línguas. Eu acho que no português a gente tem mais ou menos essas intuições também, porque até agora todos os exemplos que eu estou dando, eu não estou vendo vocês na minha frente, mas eu imagino que todo mundo esteja concordando. A nossa intuição no português é que Aristóteles, suponha que Aristóteles não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, e por oposição ao autor da ética nicômago, as nossas intuições no português são muito parecidas com a de Kripke. As intuições no alemão também são muito parecidas, então a tese de Kripke é que nomes próprios, linguagem com L maiúsculo, natural com N maiúsculo, linguagem natural, quer dizer, imaginando uma característica comum de todas as línguas, nossa intuição é que nomes próprios, a categoria semântica de nomes próprios, diz respeito a expressões que são rígidas versus as descrições definidas em qualquer língua, que seriam candidatas a fixar o significado dos nomes próprios, a dar o significado dos nomes próprios, não são rígidas. Portanto, elas não podem ser, não podem estar dando o significado, elas podem, no máximo, estar sendo empregadas como instrumento. Quando eu falar em instrumento, lembra sempre de uma pinça, ou de um bisturi, ou da bula do remédio, eles são instrumentos, mas não são parte do efeito líquido de uma cirurgia ou de um medicamento. É um instrumento, é uma instrução de uso, uma forma de usar, que você joga fora depois. Ela não fica ali. A bula do remédio, você não mastiga junto com o remédio. Imagina só, tome esse voltarende de 12 em 12 horas, com um pedacinho dessa bula, para fazer efeito. ridículo, a bula é apenas uma instrução de como você usar o remédio. Da mesma maneira, a descrição definida é apenas uma instrução lá no comecinho da vida semântica de um nome, lá no comecinho da vida, para fixar o referente do nome, mas a descrição definida depois cai fora. Ela não fica no panorama semântico, como sendo o significado do nome. Então, o argumento modal procede explorando essa diferença de comportamento modal entre nome e descrição definida. Mas é curioso nessa observação, na página 60, que Kripke está pegando, ele diz, olha, eu espero que isso seja verdade, eu espero que isso esteja claro, mesmo em questões, mesmo em situações em que as descrições definidas, por oposição ao nome, elas também são rígidas. Veja bem, olha só, isso é muito importante também, isso é um detalhe importante. Até agora, Kripke e mesmo eu, nesses vídeos, nós falamos de descrições definidas, ou as candidatas a fixarem o significado do nome, as descrições definidas, nós falamos das descrições definidas sempre no finalzinho dizendo, caso ela não seja rígida, ou supondo que ela não é rígida. Por que isso? Porque há descrições definidas que são rígidas. São rígidas, vamos relembrar, o que é um designador rígido? Designador rígido é aquele que designa o mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Então, nomes próprios, ordinários, intuitivamente, são rígidos. Você faz o testinho, o testezinho da intuitividade, você se convence disso. Descrição definida como o autor da ética não é rígida. Teste da intuitividade. Por quê? Porque pode falar de diferentes indivíduos em diferentes mundos possíveis. Mas tem descrições definidas que elas são montadas em cima de leis necessárias. Tipicamente, as descrições definidas da matemática são assim. Então, o sucessor do número 3, o sucessor natural do número 3. Quem é o sucessor natural do número 3 no mundo atual? É o número 4. Bom, e no mundo possível que Aristóteles não fez filosofia? Quem é o sucessor natural do número 3? Bom, a matemática nesse outro mundo possível é a mesma que o nosso. Porque a matemática é um protótipo de uma lei, as leis matemáticas são um protótipo de leis naturais. Então, se o sucessor do 3 nesse mundo é o 4, no outro mundo tem que ser o 4 também. E como a matemática é uma lei, são leis necessárias, as verdades matemáticas são verdades necessárias, então é uma verdade necessária que o sucessor do 3 seja o 4. Portanto, em todo o mundo possível que eu for descrever, se eu empregar a descrição definida, o sucessor do número 3, em todo o mundo possível, eu estou falando do número 4. Se eu falar, mas imagine um mundo possível onde o sucessor do número 3 não seja o número 4. Então, eu estou tentando falar de um mundo possível em que a lei da matemática é diferente da nossa. Como a aritmética são leis necessárias, então, eu estou tentando, na verdade, descrever um mundo impossível. Não é um mundo possível, é um mundo impossível. Será que existem mundos impossíveis? Bom, mundos possíveis já nos dão dor de cabeça filosófica e metafísica o suficiente que dirá mundos impossíveis. Quer dizer, uma boa parte da metafísica contemporânea, até pelo menos uns anos atrás, nem considerava mundo possível, porque, como o nome diz, é um mundo impossível. Como esse mundo nunca pode ocorrer, nem vamos nos preocupar com ele. Então, hoje em dia está mudando um pouquinho isso aí. As pessoas estão começando a incorporar alguns metafísicos, estão começando a achar interessante incorporar a ideia de mundos impossíveis na nossa metafísica. Existe uma infinidade de mundos, tem os mundos que são possíveis e tem mundos que são impossíveis. Então, um mundo, por exemplo, um mundo em que 2 mais 2 é igual a 5, é um mundo impossível, mas por que não achar que ele existe? Mas isso ainda é uma minoria dos filósofos, uma minoria dos metafísicos que estão achando graça em incorporar, falando jocosamente, achando graça em incorporar a consideração sobre mundos impossíveis. A metafísica clássica, e aqui Kripke ainda é clássica, a metafísica clássica, desconsidera mundos impossíveis. Então, voltando. O exemplo que Kripke está pegando é o exemplo do pi, o número pi. O pi que vocês aprenderam a usar na escola. O pi que diz respeito, qual é a definição, entre aspas, de número pi? Pi é a razão entre o arco de uma circunferência e o diâmetro. Tanto é que você... Qual é o diâmetro da circunferência? 2 pi r. Quer dizer, 2 r é o diâmetro, então é diâmetro versus vezes pi. Diâmetro vezes pi é o perímetro da circunferência. Então, o número pi, quer dizer, pi é um número, não sei se você sabe, mas é um número irracional. Existem provas de que o número pi não pode ser colocado sob a forma R sobre Q, onde R e Q são números naturais. Então, ele é um número irracional, ele tem uma expansão infinita, então 3,14, 17, blá, 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 essa expansão não termina nunca. Essa é a característica de um número irracional. Mas o pi, a ideia é que pi foi, teve a sua referência fixada por uma descrição. Qual é a descrição? A razão entre a circunferência e o diâmetro. Essa é a descrição definida. Mas veja bem, essa descrição definida, ela é rígida ou não rígida? Desliga o vídeo, pensa uns 10 minutos sobre isso. 10 minutos não, bastam 5 segundos para você se convencer. Essa é a descrição definida. A razão entre a circunferência e o diâmetro. Essa é uma descrição definida, a descrição definida de um número, de um certo número. Essa descrição é rígida ou não rígida? Bom, se você está falando do campo como a matemática, você está falando de uma razão, de qualquer circunferência com o seu diâmetro, você está falando de uma lei necessária. Então, é uma lei necessária que a razão entre a circunferência e o diâmetro seja sempre um número. Não é que aqui no nosso mundo a razão entre a circunferência e o diâmetro é 3,14. Vamos imaginar um mundo em que a razão é diferente. Porque isso é um mundo impossível. É um mundo em que a geometria não é como a nossa geometria. É um mundo em que os círculos são coisas esquisitas que a gente não consegue nem imaginar. Porque a geometria são leis necessárias. Então, veja bem, tanto o nomezinho pi, que é simplesmente uma letra grega, uma letra do alfabeto grego, que por alguma razão decidiram também usar como nome de um certo número, que é um número determinado, um número particular, que é o que você usa nos seus cálculos. E tanto o nome pi, quanto a descrição definida, a razão entre a circunferência e o arco da circunferência e o diâmetro, isso é uma descrição rígida também. Tanto o pi quanto essa descrição são rígidos. Então, aqui o argumento modal não funcionaria. Olha só, aqui o argumento modal não funcionaria. Kripke não poderia apontar para uma diferença de comportamento modal entre pi e essa descrição para dizer Olha só, não podem ser sinônimos. Essa descrição pode ser, no máximo, um fixador, um instrumento para fixar a referência do pi. Aqui não funcionaria o argumento. E ele diz, e no entanto, eu espero que mesmo nesse caso, as pessoas tenham uma intuição que quando eu escrevo pi, eu estou virando diretamente no número. Eu não estou pensando no pi como um intermediário, tendo como um intermediário uma descrição definida que também é rígida. Ele diz, I have nothing Eu tenho, em algum trecho, aqui ele está dizendo o seguinte, aqui eu não tenho nenhum argumento para dar, a não ser apelar para a intuição do falante. Eu acho que nós usamos o nome pi como um nome que vai diretamente no número, diretamente no número, quer dizer, muitos de vocês, quando vocês escrevem o nome pi ou querem falar do número pi, não passa pela cabeça do falante que ele está a descrição que fixou o referente do nome pi. Então ele diz, mesmo em casos como esse, mesmo em alguns casos em que a descrição definida é rígida também, eu espero que fique claro para o falante que existe uma diferença entre usar a descrição definida como um fixador da referência, que é o que essa descrição aqui supostamente está fazendo, e dizer que a descrição definida é um sinônimo do nome, porque dá para a gente pensar em pi sem pensar automaticamente no sinônimo de pi, sem pensar automaticamente em uma descrição definida que seria aquela descrição definida que nos dá a definição do pi. Então não são exatamente sinônimos, essa descrição definida, mesmo sendo rígida, é uma descrição usada para fixar a referência. Como o Kripp está dizendo, como aqui eu não tenho nada para argumentar a não ser um apelo para uma intuição, então se alguém não pensa dessa maneira, se alguém não tem essa intuição, it doesn't matter, ele termina o parágrafo dizendo isso, it doesn't matter. É apenas um exemplo que eu acho que a diferença intuitiva é clara, ela existe uma diferença intuitiva, mesmo em casos de descrições rígidas. que eu acho